Mais um escanteio, vem Scarpa, vem Palmeiras, vem você, Nilson Cesar! Tá falado, não vem escanteio, escanteio, eu gostava, Scarpa, bateu rapidinho, trabalhou um curtinho aqui na ponta, vem Scarpa, acha Marcos Rocha, Marcos Rocha cruzou pra Scarpa, bateu, cruzado para descer, até gol! Burilo! Gol do Palmeiras! Pegou, que felicidade! Jogada de Scarpa com Marcos Rocha, o Scarpa pegou mal na bola, mas mesmo assim, o Murilo estava bem posicionado, apareceu no pé do Murilo, quase na pequena área, ele teve o trabalho de pé na direita de jogar pro fundo no gol do Atlético! Esse é o Palmeiras, esse é o Palmeiras, esse é o jeito do Palmeiras, o Campeonato Brasileiro! Murilo, 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 Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0, e agora é para o sol! Para o sol! Murilo, 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 Murilo! Apeu...